Último jogo Alemanha de novo Bora, último jogo Fazer oito jogos seguido câncer 6 até vai, mais oito Cansativo pra caramba E o ruim, que a Konami não libera Cinco minutos aí de jogo Sempre 10 Aí cansa muito mais Vamos lá, saideira aí contra a Alemanha Pra abrir o Iniesta clássico Lendário, né, na verdade Pela Espanha Deixa eu ver aqui Beleza Vamos Última partida Segundo tempo eu vou colocar o Messi O Cristiano E outros caras, tá Junico Williams Não sei, vamos ver Vamos ver Boa noite pra você que está em casa Nós estamos aqui nesta noite Super agradável Vamos lá Último jogo, sai dele Nossa, que gol Bebeto, né, velho Estrela, sai a louca Eles estão na frente no placar Está com uma embaração bugada Ó Golaço Um gol de crack De novo ele Que coisa O cara tem faro de gol Golaço Só no Dyer esse golaço 1x0 Subiu bonito E cabeceou com os olhos abertos Olho aberto Técnica Força Um belo gol de cabeça Vamos ver Vamos ver Esse time dá gosto de ver jogar Milton Que bacana Essa Neymar fez duas besteiras Já, hein Como diriam os franceses Que beleza Está impedido, eu achei Que defesa do Neuer Você é louco E não está impedido Que defesa, hein Nossa, o bolo todo O Neuer salvou o gol, hein A posição é boa Passou pelo último marcador A medida de bola A Bebeto Ah, peguei errado Peguei errado Que noia, não saiu tanto, né Não me falta, hein Não está afim, não Bebeto está querendo Mais gol, hein Está jogando muito Ó Nossa, Neymar Isso é brincadeira Como se perde o gol Bebeto mirando Mais uma defesaça Se você ligou a TV agora Perdeu o gol Que saiu logo no começo Aí o Neuer já ligou O gol do Neuer A marcação chegou Implacável nessa Não deu chance Mais uma defesa do Neuer Por enquanto o nome do jogo, hein Não entrou por pouco Ele está com aquela cara De quem pisou na bola, né Com o perdão do trocadilho Mas eu realmente Eu fui mal dessa Outras cantas também Abatida E ele tenta afastar o Pedro Nossa, velho É difícil, hein Olha ele pegar até pensamento, velho Acabou não dando em nada Tá maluco Ah lá, golaço Bebeto jogando muito E olha que o Neuer Está pegando, hein Boa Ó Ele bateu de Trivela Deixa eu ver Peito de pé Deixa eu ver Nova Biquíni, né Golaço Bebeto destruindo E está funcionando muito bem 2 a 0 E o adversário não consegue reagir Tem mais Olha lá A hat-trick do Bebeto Destruindo a Alemanha É maluco Ó Que passe do Neymar, hein 3 a 0 Para o show Você está doido Que golaço foi esse Golaço Quantos gols ele vai marcar hoje, hein Que coisa impressionante Bebeto está com o Hacker Não é possível, velho Você está doido Está jogando muito Mas pode ser que o time Mas pode ser que o time Acha um caminho por ali E ele consegue afastar a pressão Eita Neymar Ah não foi Bebeto Essa passou longe Ah é sacanagem Criticar o cara Depois de dominar essa bola E perder o gol, né Mas mesmo assim Hashtick nele O adversário nem teve tempo de respirar O Bebeto fez O Tiger todo atrapalhado É muito grosso, velho Você é louco Muito ruizão demais, velho e é possível e recuperou a bola de novo passe aperto na ponta esse cara tem rumores e traz Rudiger, ele joga com a minha cara mesmo e fala sério nossa, não se jogou o bola e tudo? nossa, essa raia, isso é muito ruim, que gol patético é uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra nossa, a raia falta 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 clara, que que é isso? os suíços são muito ladrões desse jogo tá, merda vamos lá bora vamos lá bora bora mandou uma bola enfiada boa bola mas falta no Maradona não existe eu falo vem o passe o Neymar tá perdendo de bola, tá escrito aí recebeu o passe essa ação Bebeto destruindo e ele acabou entregando a bola pra levar a bola pra casa nossa, o Bebeto tem diabrado, você é louco o Bebeto tem diabo o Bebeto tem diabo o Bebeto, que 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 ele ia ter a bola o Bebeto Por pouco, mano. Ó. Tô vendo. Eita, acho que ele embarcassou já também. Ah. Hernandes. Bola enfiada entre a marcação. Vai sair o chute. Jogando o mito. É, não quis saber de brincar. Quase que ele deu o rebote errado. Tipo o Kahn. O chute do Rivaldo. O Ronaldo. Mais ou menos isso. O mito está. Recebe o Neymar. Sabe o Neymar. Acho que está na hora de você sair, velho. Bom, não prometi, né? Vamos colocar então. Não, não vou tirar o Bebeto, não. Vou colocar o Messi aqui. De ponta esquerda. Vai ser que ele joga de ponta direita. Só se eu mudar com o Bebeto. Eu posso mudar com o Bebeto. Pronto. Cristiano Ronaldo. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse Takahara para jogar. Não. Então vai Stoicovich. E o Van der Waart. Eu tiro e coloco. Bellingham. Vou mudar aqui para a segunda atacante. Pronto. Vamos lá. Finalmente o Raya foi na defesa, hein? É louco. Posso que eu ouvi a bola do Kimmich. Por pouco. Se a bola não sair, não tem como fazer substituição, né? O Neymar está morto. Não precisa ir recorrer mais. Também não é à toa, né? A bola não sai, velho. Caramba. Pedido. O Raya sai. O Raya sai. Vamos lá. Cristiano e o Messi. Eu não tirei o Bebeto porque ele fez heart-trick, né? Para levar a bola para casa. Jogou muito. É louco. Nossa, a Raya que atrapalhada foi essa, velho. Nossa, horrível. O Messi não foi bom. Não adiantou muito. Ferrou. Errou. Passe preciso. Recebeu livre na ponta. Mano a bola. Errou. Que beleza. Valeu. Ele deu um gol feitaço, velho. Ele o gol que ele chutou para fora. Parabéns. Nossa, que passe. Abriu o jogo pela esquerda. A esticada na ponta. Acabou. Abriu o jogo. E o Bebeto levar a bola para casa. Jogou pouco. Destruiu. Isso é louco. O jogo recepcionou. Atuação exemplar. Resultado merecido. Bebeto. Tomou conta do jogo de novo. Terminado o jogo. Oito e meio, Bebeto. Vamos ver se eu abriu o Iniesta. Bora ver. Se eu abri o Iniesta aqui ou não. Acho que provavelmente eu abri. Vamos ver. Pena certo com isso aqui. Vamos ver aqui. Ah, tem que vencer. Mais duas partidas. Puta merda. Bom. Mais duas partidas. Tem chão, hein? Bom, pessoal. Eu vou encerrando. Aí depois eu vejo o seu bem. Mais duas aí. E trago para vocês. Beleza? Obrigado a todos aí. Muito obrigado. E até a próxima. E para ver. E para ver. Obrigado. E aí Obrigado.